Música Fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PS 2020 aqui no canal. Bom, ontem não saiu o vídeo realmente porque eu estive muito ocupado, a internet aqui de casa também, mano, caiu demais, então eu não consegui postar o vídeo ontem pra vocês. Então hoje eu vou sim ler pra vocês as novidades que foram incluídas na jogabilidade do jogo. Sim, porque quem não sabe, quem não viu, a Konami sim publicou em seu site oficial todas as melhorias que foram feitas dentro do game. E hoje eu vou sim postar no vídeo falando sobre tudo da jogabilidade. Então o que vai acontecer? De fundo vocês vão ver se é uma gameplay que vazou de Pro Evolution Soccer. Eu vou aí citando pra vocês todas as novidades da gameplay e da jogabilidade no geral. Se Deus quiser hoje ainda vai sair mais um vídeo no canal mostrando as novas faces que foram liberadas. Então se inscreve aqui no canal, também não se esqueça de deixar o seu like aqui abaixo. Ontem não saiu o vídeo, mas prometo que até o resto da semana terá vídeo todos os dias pra vocês, beleza? Então fica ligado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Vocês já estão de fundo sim com a gameplay que foi liberada, com a gameplay que foi gravada. E sim, pessoal, vocês já podem ter sim as suas primeiras análises sobre a jogabilidade e tal, porque eu vou ensinar pra vocês todas as novidades que foram mostradas e tal no trailer. Eles explicaram sim, especificaram cada uma delas no site oficial, que inclusive eu vou estar deixando no primeiro link na descrição. Então eu vou sim ler todas essas e vou tentar explicar um pouco por cima, beleza? Então talvez o vídeo fique um pouco longo, mas fica ligado até o final do vídeo pra vocês ficarem por dentro de todas as melhorias na jogabilidade. Também vocês não vão ficar só ouvindo, mas também vão estar vendo através dessa gameplay que foi liberada entre Barcelona e PES Legends. Bom, pessoal, primeiramente vamos explicar as melhorias e os novos recursos que foram incluídos na jogabilidade do jogo. Primeiramente pelo Drill Finis, que é sim a nova técnica de drible que será incluída no jogo. Porque no novo PES 2020, pessoal, o Finis Dribble é sim uma técnica avançada que permitirá que os usuários adeptos da antecipação dos movimentos de seus oponentes também possam sim fazer uma cobra entre os defensores com agilidade excepcional. Meio que fazer uma jogada que mate sim a jogada de uma vez só, que deixe em cima o seu adversário, o defensor da equipe adversária, comendo poeira. E é claro, desenvolvido em estreita consulta com o meio campista de renome mundial, que é o Andrés Iniesta. Foi sim produzido junto a ele, capturando os movimentos desse jogador. O Finis Dribble capacita sim com que os jogadores com uma afinidade técnica para usar técnicas superiores e consciência espacial para outfox a oposição. Que é sim... Bom, pessoal, eu estou lendo aqui no site e pelo que parece está escrito sim em português do Portugal. Mas eu tenho certeza sim que não dificultou o entendimento de ninguém. Meio que como vocês sabem, o Andrés Iniesta tinha um dom sim quando ele jogava. Aliás, ele joga lá no Japão, né pessoal? Que eu acho que foi até por isso que foi o que facilitou essa parceria. Que sim, ele tinha um dom que era pensar muito rápido nas jogadas, nos dribles e também nos passes. Então sim, eles meio que incluíram esse dom dele. É claro que ele terá com mais impacto, porém os outros jogadores também poderão sim usufruir desse novo recurso que terá sim na jogabilidade do game. Que é o Finis Dribble, que na minha opinião é uma coisa muito legal, que facilitará os dribles no jogo. O Dribble 2 PS 2019 é algo muito travado. E sim, no PS 2020 eles incluíram sim mais recursos, mais ações, mais habilidades e coisas do tipo. Então sim, você que gosta de driblar no jogo, você terá sim mais opções para fazê-la no PS 2020. E outra pessoal é mecanismo de tripping atualizado. Porque sim pessoal, como vocês podem prender uma bola de futebol é uma espécie de arte, né? Como todo mundo diz. E assim como não há dois artistas pintando o retrato da mesma forma, cada jogador sim tem sua própria abordagem única para assumir o comando da bola. Como é o chamado domínio, como nós conhecemos aqui como domínio, né pessoal? A equipe de desenvolvimento fez um grande esforço para concretizar esse conceito no PS 2020. E com grandes melhorias na forma como o trapping, que é o domínio, funciona no jogo. Bom pessoal, agora os jogadores sim exibirão inteligência aprimorada ao interagir com uma bola que se aproxima deles, um cruzamento que vem em direção a eles. E também escolhendo uma técnica de armadilha que não seja apenas representativa de seu estilo de jogo pessoal. E sim pessoal, também uma que se adepte a cada situação da partida, a cada tipo de lançamento que for executado para cada jogador. Ou seja, eles incluíram bem mais animações, bem mais estilos e a própria física da bola foi melhorada em questão aos domínios. Que era coisa assim que às vezes davam alguns bugs e tal, os jogadores erravam domínios fáceis. E sim, os domínios foram muito melhorados, que é como vocês estão vendo, eles estão representando como trapping. E também um punhado de novas habilidades de domínios também estarão disponíveis pessoal, incluindo o No Touch Control, que permite correr ao lado de uma bola que entra sem fazer contato. E também o Trick Trap, que é sim uma habilidade que permite que você finta uma armadilha em uma direção antes de desviar a Bill Man do outro para vencer um oponente. Então vocês estão vendo que eles citaram sim dois novos recursos de domínios, que sim, um deles permite vocês correrem ao lado da bola e o outro sim é uma habilidade que permite que você finte uma armadilha em uma direção antes de desviar a Bill Man do outro para vencer um oponente. Vocês estão vendo que eu estou lendo, estou explicando e algumas coisas estão meio sem sentido porque realmente é traduzido através do português de Portugal. Mas sim pessoal, novos recursos de domínio sim, foram incluídos na jogabilidade do PS 2020. E outra coisa também pessoal é a precisão do chute que foi sim melhorada, a precisão do chute sensível. Que sim, porque pessoal, menos coisas são mais satisfatórias do que se ver, é claro, uma bola longa que se dirige para o alvo com precisão incrível, com aquele chute colocado né pessoal. Mas como qualquer outra coisa no futebol pessoal, a precisão sim precisa ser conquistada com o tempo. E o PS 2020 pessoal percebeu que essa ideia no jogo trazendo um nível adicional de realismo para o campo, com maior sensibilidade ao contexto para o chute, ou seja, isso significa sim que a pressão de cada chute e sua ultrapassagem sim irá mudar em relação a sua postura, a postura do corpo do jogador. É claro, sua posição também em campo e quanto a pressão você também está sofrendo, quanto a pressão e também a posição que vocês estiverem na partida irá se interferir na finalização do jogador e também na movimentação que ele for fazer e executar na finalização. É claro, proporcionando uma experiência de futebol bem mais profunda e autêntica, ou seja, eles estão citando basicamente que deixaram tudo bem mais real, bem mais realista a finalização do jogador, deixando bem mais difícil dependendo da sua marcação, da pressão que você está sofrendo. Isso também irá influenciar diretamente na finalização do personagem, não só na finalização, mas também na precisão do chute dele e na própria animação de finalização. Porque agora mais do que nunca pessoal, você será recompensado pelo tempo, paciência e a consciência no jogo. Ou seja, basicamente eles melhoraram sim a precisão dos chutes e será algo bem mais real e bem mais bacana né pessoal. Coisa que vocês já podem perceber né, e estão percebendo nas gameplays que vocês estão vendo de fundo né pessoal, que estão sim muito bacanas todas elas. Bom, qual é o próximo? É a defesa que será bem mais realista. Como assim pessoal? Quando a ofensiva, quando o ataque se avança até o último terço do campo, a área de penalidade sim pode se tornar algo como um campo de batalha para os jogadores defensores. Principalmente no PSM19 né pessoal, que vocês tinham pouco domínio de toda a inteligência artificial da sua defesa. E era muito difícil sim vocês conseguirem parar qualquer tipo de jogada. E agora no PSM20 pessoal, melhorias serão significativas. E sim, foram feitas para recriar com precisão todos os momentos tensos de jogo que ocorrem em volta da área e coisas do tipo. E quando os defensores sim clamberam para encerrar um ataque bem executado. Sim pessoal, agora pelo que parece, eles melhoraram sim esse sentido. Novas animações de interceptações, de bots, bots certeiros também foram incluídos. Então toda essa situação de defesa na área e tal, o contra-ataque do time adversário, tudo isso foi melhorado e será sim bem mais fácil, vamos dizer assim, bem mais manual, para vocês conseguirem sim fazer desarmes ou coisa do tipo. Essas melhorias também pessoal incluem novas animações adicionais de tucco ou deslizante. E também animações bem mais realistas ao limpar a bola com sua cabeça. Que é simples, são aquelas interceptações de cruzamentos ou coisa do tipo. Bem como é claro a opção de executar uma falta intencional, que foi aquele lance que eu destaquei para vocês no vídeo passado, que é do Vidal no contra-ataque, ele pode sim puxar o adversário para não deixar eles fazerem um gol. E também pessoal, como um último esforço para salvar uma situação de outra forma sem esperança. Que é a mesma coisa né pessoal, que vocês podem sim, ou parar o jogado com uma falta, não com um carrinho feio né pessoal, mas que sabe puxar o jogador adversário, isso provavelmente resultará com um amarelo expulsão. E também quem sabe, vocês podem sim ter um último esforço para salvar aquela bola que parece que já está perdida sabe. Quando o jogador cai cara a cara com o goleiro, agora vocês terão mais opções com o seu defensor mesmo, poder salvar essa bola, provavelmente num carrinho ou coisa do tipo. Então sim, isso é bem legal, todas essas situações de defesas que foram incluídas, que facilitará a sua vida bem mais, deixará o jogo bem mais completo e realista. E a física da bola também foi melhorada pessoal, porque tivemos sim aprimoramentos significativos no mecanismo de defesa, e que sim, de física da bola, que permitirão você interagir com a bola de diversas maneiras diferentes. Ela corresponderá sim com a sua ação. É claro, contribuindo para uma experiência de jogo bem mais profunda e bem mais imersiva. As interações pessoal iniciais são agora renderizadas, com um realismo muito maior, e também permitindo com que os jogadores persuadidos antecipem melhor o caminho da bola, dependendo do seu domínio, até do seu cruzamento, coisa do tipo. A bola corresponderá de uma forma bem mais realista com todas as suas ações. Dependendo de como você quiser fazer o passe ou o chute, a bola sim terá uma física bem mais aprimorada, que na minha opinião era uma coisa que era muito real no PES 2019, a física da bola, na minha opinião, do PES é melhor do que a do FIFA, e no PES 2020 ficará ainda melhor, que foi algo assim que eles destacaram constantemente no trailer, e agora também no seu site oficial. Eles capturaram sim as bolas, os movimentos da bola de uma forma bem mais real, bem mais realista, e agora dependendo da forma com que o jogador da sua equipe, ou até da equipe adversária, bater na bola, fazer o domínio, executar um domínio bem mais realista, a bola sim irá corresponder 100% agora como a ação do jogador, beleza? Agora teremos a interação do jogador adaptivo, que é o que eu falei para vocês também, que é em questão de jogadas ensaiadas, dos campos vazios do campo, jogadores que estão sim sendo controlados pela máquina. Bom, você vai estar controlando um jogador, jogador que estiver sendo controlado pela máquina, ele irá sim ver melhor os espaços vazios para fazer uma jogada ensaiada, por exemplo. Eles terão sim maior inteligência artificial nesse sentido. O que eles falaram no site deles? Com o acréscimo de um sistema de interação adaptativa do jogo realizado, através da nova característica Inspiry, que é assim como eles chamaram esse novo recurso, os fãs poderão agora ver personalidades do jogador a jogar em campo com um realismo sem precedentes. E também no péssimo vídeo, pessoal, não só o estilo de jogo individual de cada jogador afetará a maneira com que ele interage com a bola, mas também terá um impacto significativo no comportamento dos jogadores ao seu redor, que não só sendo os jogadores da sua equipe, mas também sendo os jogadores da equipe adversária. Todos eles pensarão de uma forma bem mais completa, bem mais ampla, e não ficarão mesmo só nas suas posições de origem, eles podem se passar para receber a bola de uma forma bem mais realista. Por exemplo, quando um jogador renomado por sua habilidade de drible toma posse de bola, seus companheiros sim de equipe se espalham para dar a ele espaço adequado para fazer uma corrida penetrante. Bom, vamos supor que você pega a bola com o Messi lá no meio do campo. Uma característica bem comum dele é pegar a bola e sair correndo, driblando todo mundo até fazer o gol consequentemente. E agora, quando isso acontecer no péssimo e vinte, todos os jogadores da sua equipe já entenderão que essa é uma das características desse jogador e irão sim abrir espaços para que ele faça essa sua jogada. Isso é bem legal, pessoal, porque não só você, mas como os jogadores que estão ao seu redor também pensarão de uma forma bem mais completa e facilitará sim a sua jogada e melhorando na jogabilidade no total. E também da mesma forma, pessoal, quando um armador conhecido está na bola, seus companheiros também de equipe se posicionarão de forma mais agressiva para aproveitar sua prodigiosa capacidade de ultrapassagem. Isso também, pessoal, traz outra camada de profundidade para a composição do esquadrão, já que você terá sim que pensar em como diferentes estilos de jogo se complementam para obter o melhor desempenho possível dos seus jogadores, que é basicamente mesmo o que eu acabei de explicar para vocês, pessoal. Esse recurso, que é o chamado Inspire, terá sim novos pensamentos, nova inteligência artificial para que os seus jogadores da sua equipe, que você não esteja controlando, eles pensem de uma forma bem mais inteligente, né? Vamos dizer assim, para facilitar as suas jogadas. Isso é muito interessante. E outra coisa que também foi incluída, pessoal, é novas skills e novas habilidades, novos dribles, que são sim em relação às habilidades dos jogadores, porque sim, adicione um conjunto de novas habilidades ao seu repertório no PESME 20, incluindo o seguinte, que é a agressão, como o próprio nome sugere, né, pessoal? Os jogadores com essa habilidade irão se atacar um jogador com a bola com considerável agressividade, que vamos supor que o Felipe Melo tenha esse recurso. Quando ele for sim pegar a bola do jogador, ele terá sim uma certa agressividade, como é as características dele na realidade. Então, talvez eu possa garantir para vocês que ele virá com esse novo recurso incrementado nele, e até em outros jogadores que também não chegam nada leve no lance. E outro também, pessoal, é a posse apertada, que jogadores com essa habilidade poderão sim usar sutileza e técnicas superiores para manobrar a oposição em espaços abertos, que é o caso do Iniesta também. Então sim, jogadores com essa característica terão essa característica dentro deles, que deixará tudo bem mais real. E outra também, pessoal, é através da bola, que jogadores com essa habilidade receberão sim um aumento de precisão ao jogar através de bolas. Então sim, pessoal, eu não entendi muito bem como ficou, o contexto desse texto, né, pessoal? Mas beleza. E também o próximo é tiro longo, que os jogadores com essa habilidade receberam sim um aumento de precisão ao disparar ao alcance, ou seja, cruzamentos ou jogadas pelo alto, cruzamentos ou coisa do tipo. Outra coisa também que foi incluída, pessoal, é o Jogue como Ronaldinho. Reconhecido em todo o mundo como um dos jogadores mais divertidos do esporte, o estilo único de futebol de Ronaldinho está chegando ao PES 2020 em grande estilo. A introdução de vários novos conjuntos de animações inspirados em Ronaldinho significa sim que você finalmente será capaz de se mover como o próprio bruxo. Usando um talento técnico incomparável e movimento fluido para derrotar os defensores com impunidade, você também, é claro, o pessoal poderá sim usar algumas de suas técnicas de primeiro toque, incluindo controle de peito e controle de costas. Bom, então eu acho que pelo que eles citaram exclusivamente para o Ronaldinho, eu acho que será sim algo exclusivo para o Ronaldinho em si. Eu acho que os jogadores também não terão essas personalidades próprias. O Ronaldinho, como vocês sabem, será um dos embaixadores do Pro Evolution Soccer desse ano, ao lado do Messi, o Ronaldinho estará à frente da edição lendária. Então sim, pessoal, eles incluíram esses novos recursos para ele. Eu acho que só ele terá essa edição, né? Óbvio que os jogadores também terão suas características, porém, o Ronaldinho recebeu grande atenção nesse jogo. Bom, pessoal, o que vocês acharam? Vocês curtiram as melhorias na jogabilidade do jogo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se hoje der certo, antes de sair mais um vídeo no canal, então fica ligado, deixa o seu like, se inscreve no canal, que a partir do final dessa semana sairá muitas coisas aqui, muitos vídeos em relação ao Pro Evolution Soccer. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... FALOU! FALOU!